Amor, mas esse negócio é do banheiro, leva lá. Tá bom. Ô, Marineuza, você se senta cada vez pior, hein, Marineuza? Mano, o que tem a ver? Eu passar pra lá e passar pra cá. Mano, escreve esses textos melhor, Marineuza. Ô, tio, tô te pagando pra quê? Ha! Fala, mamãe aqui. E, tamo aqui pra mais um vídeo do canal Loca e Loucuras, onde eu trago pra vocês as peculiaridades e as idiotices que acontecem na minha vida. Mas antes de começar, cara, vocês já sabem, já tão ligado no procedimento. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, porque, mano, ajuda demais na divulgação. Nós já estamos aí perto dos meus mil inscritos, então, muito obrigado a cada um de vocês que tem se inscrevido no canal e que tem acompanhado o meu trabalho. Lembrando que eu vou deixar o link do meu canal de games, da página no Facebook, do Instagram e do grupo no Discord aqui na descrição, pra quem quiser ir lá dar uma olhada, dar uma olhada nos meus outros meios de trabalho. Porque eu também tô postando muitas fotos, muitas coisas lá diretamente do Instagram e me comunico com vocês no Discord pra tirar dúvidas e pra sugestões de temas. Pode chegar pra conversar comigo, todo mundo conversa, sempre consegue. Então, mano, o vídeo sai aqui todas as segundas-feiras às 6 horas da tarde, beleza? Então, dá esses recados, mano, dá esses recados, a gente já vai partir, porque hoje é um dia muito especial, é o dia das mães. Eu queria agradecer de verdade a todas as mães que assistem o canal e a todas as mães do Brasil, vocês são demais, porque não existe nada nessa vida que uma mãe não faça por um filho. Um agradecimento... Começou burro, né? É assim que a gente começa o vídeo de hoje. Um agradecimento especial à minha própria mãe. Muito obrigado, mãe. Eu sei que você é uma guerreira, uma lutadora, que lutou por mim a vida inteira. Me desculpe por não ter podido estar aí com você nesse dia, mas fica aqui a minha mensagem eternizada e pro mundo inteiro, pra todo mundo saber que eu te amo. Muito obrigado, mãe. Feliz dia das mães pra senhora. A senhora é incrível. Dado esses recados e esse agradecimento especial, quero agradecer também a um fã do canal chamado Moaciri. Ele fez aniversário há uns dias atrás, eu não pude dar o feliz aniversário pra ele. na data devida, porque, primeiramente, eu não sabia, só só quando ele me contou. E, segundo, porque os vídeos aqui no canal saíram depois do aniversário dele. Mas fica aqui também o meu feliz aniversário ao Moacir. Muito obrigado por ser inscrito no canal, cara. Valeu, você tá comigo há muito tempo. E os meus pêsames a um outro inscrito do canal, chamado Caio Ribeiro, que perdeu o pai devido ao cenário que nós estamos vivendo. Fica aqui os meus pêsames também pra você e que sua família possa se confortar de alguma maneira nesse dia. Então, cara, ó. Dado esses recados, feito os devidos agradecimentos. Roda a vinheta. O assunto que eu vim falar essa semana, cara, é o quê? Mudança. Porque, como os inscritos aqui do canal já sabem, eu passei por um processo de mudança. Graças a Deus eu consegui a minha casa própria, que é essa que nós estamos vivendo aqui agora. Graças a Deus, antes eu morava de aluguel. Mas então, por morar de aluguel, a gente tem peculiaridades que muitas pessoas não passam, que é a mudança, cara. Porque quem já se mudou nessa terra, sabe que é um processo infernal pra você fazer. Porque você só percebe o quanto você tem coisa, e o quanto você tem tralha, porque muitas das coisas são tralha. Não é coisas úteis. Olha isso aqui. Aqui no cenário, show, lindo. Mas pra empacotar, aluga um pesadelo. Cada bonequinho desse que eu guardava, eu falava, mano, por que que eu tenho tanto boneco? Cada quadro desse que eu pegava, eu falava, mano, pra que tanto quadro? Não, no cenário, show. Mas nas embalagens, irmão, pesadelo. Isso porque eu ainda guardo caixa. Eu guardo caixinha dos bonequinhos, então muitos deles tem a caixa. Mas ainda assim, era muita coisa pra você guardar, mano, porque mudança, ela começa geralmente um mês antes de você trocar de casa, e acaba cinco, seis anos depois. Porque, velho, é um pesadelo. Você tem que pegar, nossa, mano, você tem que pegar tudo que você tem. Tudo. E colocar em caixa, empacotar, guardar coisa de, guardar coisa de roupa, calça, sapato, panela, produto de limpeza, produto de banheiro, vassoura, mano, desde um parafuso até a televisão, você tem que empacotar e guardar quando você vai mudar. E pior de tudo, você tem que empacotar, guardar e catalogar, que é pra garantir que nada suma na mudança. Porque muitas coisas, você pode acabar esquecendo. Na hora do vamos ver, porque tem coisa que você não embala. E aí perde. O que que geralmente você perde? Parafuso de imóvel, boca de fogão, boca de fogão, perna de mesa, tudo que é peça solta. Normalmente você perde. Principalmente se são itens que você não pode ficar sem até o último dia. Porque muitas coisas você guarda muito antes. Você começa a empacotar boa parte das suas roupas, empacota todos os bonecos, como é no meu caso, fotos, retratos de família, tudo isso aí você consegue empacotar antes. Então você consegue fazer com calma, identificar as caixas, deixar tudo bonitinho pra você. Mas os itens essenciais tipo televisão, videogame, itens de cozinha, fogão, algumas panelas, isso aí você não pode guardar. Porque afinal de contas você precisa sobreviver. Então você deixa pra guardar no último dia. E aí guarda de qualquer jeito, porque você vai guardar a milhão, porque no outro dia você tem que sair. Então você guarda ou soca em algum lugar, ou deixa solto, e aí na hora da mudança é aquele sobe e desce, sobe e desce nas escadas, se tiver escada, ou no corredor você indo e voltando, o que acontece? Some! Então você chega na sua casa faltando parafuso, faltando boca de fogão, faltando panela, faltando um monte de coisa que você só faz se dá conta no dia a dia. Você vai sentar lá no dia a dia. Ah, mano, soltou o parafuso, já coloquei a chave de fenda, vem, amor. Amor, você viu a chave de fenda? Ah, não vi desde a mudança não, você viu a perna da mesa? Ah, tem que caçar tudo agora, sei lá, não vi não, você não está não. Amor, você viu as panelas? Ou toda vez você pergunta, tio, não vi não, já falei, não sei onde estão as panelas, não sei o que está nada. Cara, e é assim, você perde literalmente tudo, controle de televisão, controle de videogame, pilha, panela, parafuso, mano, quando o cara que desmonta os móveis na sua casa vem montar de novo, ou outro cara vem montar de novo, maluco, o que some de parafuso você não tem noção. Tipo, o guarda-roupa é para ter 30 parafusos, tem 15, 12, aí se o cara não tiver parafuso de reposição, ou se você não tem parafuso novo, os móveis ficam tudo no passinho do romano, porque você monta o móvel e ele fica assim, você não pode abrir a porta que ele está? Está sempre cambaleando, se abrir uma porta ele está, passinho do romano, só faltou o estar com vergonha, se ele fizer assim, ele está com vergonha, passinho do romano, fica tudo que... Mano, você monta, eles não ficam a mesma coisa, ou eles ficam com jogo, ou eles ficam torto, ou eles ficam mal colocados, por quê? Porque no processo de mudança, você começa mudando certinho, as primeiras duas viagens que você faz com os móveis, maluco, é um cuidado, porque você vai, devagarzinho, para ele não bater, para não ralar, nas últimas vezes que você está indo, tipo, porque você não sobe a escada uma vez, sobe 30, e com peso, tá ligado? Você desce com peso e sobe a escada, desce com peso e sobe a escada, no fim da mudança, você já não está com energia e você já não está com paciência, então as coisas tem, bate na parede, se pudesse, acho que você chutava lá de cima, você colocava na escada, colocava outro móvel na escada, você só não chuta, por quê? Porque você não vai ter de paciência para comprar outro, é por isso que você não chuta, fora os móveis que quebram na mudança também, porque tem muita coisa que você faz no processo de mudança correndo, e aí não faz direito, por exemplo, como a gente ia mudar para muito longe, a nossa mudança ficava muito cara, a cidade de onde eu vim, para onde eu estou morando agora, é muito longe uma da outra, então o processo de mudança ficava muito caro, e aí a gente acabou optando por um tipo de mudança mais barata, a gente procurou o carregamento mais barato, tudo mais barato, a gente não levou em conta coisas que você tem que levar em conta para não se ferrar, então a gente pegou coisas no carregamento mais barato, o que aconteceu? A mudança foi feita sem nenhum tipo de cuidado, e aí eu perdi o meu rack, meu rack chegou aqui no passinho do Romano a pouco, ele já chegou no passinho fim de festa, no chão, meu rack não parava mais em pé, você colocava o rack, aí se endireitava aqui, ele caía aqui, se endireitava aqui, ele caía assim, meu rack chegou parecendo aqueles bonecos de poço, João Bobo, ficou assim, essa foi engraçada, mas então, ele ficou todo troncho, o meu rack ficou todo troncho, a minha geladeira chegou com um mega risco, mano, porque não foi um risco, ah, riscou a pintura, mano, foi um risco que tirou a tinta, qualquer dia, se vocês quiserem, eu mostro para vocês, porque o meu rack, eu tive que usar como depósito ali, para colocar os produtos de limpeza, e a geladeira, infelizmente, a gente teve que ficar com ela, mas mano, está com um risco e um amassado, parece que o Wolverine deu uma porrada na minha geladeira, porque ela está com um risco e um amassado, não sei como, porque geralmente, ou amassa ou risca, nunca os dois, então, na minha opinião, o Wolverine deu um soco na minha geladeira, colocou a garra para fora, bateu assim, só pode, mas então, os meus móveis, no processo de mudança, e só quem mora de aluguel, ou quem se muda bastante, vive essas pérolas, outra pérola, que eu não sabia, só vim saber, depois de mudar, é que as regiões, tem fias, tem carga própria, porque eu moro em São Paulo, morei em São Paulo, a minha vida inteira, e o que acontece, nas cidades onde eu, na cidade onde eu morei, e na cidade onde minha avó morava, que eu ia visitar, que era realmente na cidade de São Paulo, cara, a fiação era tudo 110, normal, como você usa a fiação 110, pelo menos eu achava que, eu achava que o Brasil era 110, tipo, nenhum tipo de problema, os únicos eletrodomésticos, que eu achava que funcionava 220, era o chuveiro, ou máquinas pesadas, eu não sabia, que tinha esse negócio, de trava por região, aonde eu mudei, os meus móveis, são todos 220, a fiação da casa inteira, não tem uma fiação 110 aqui, a não ser se eu puxar diretamente, do poste da rua, e eu não sabia disso, então todos os meus eletrodomésticos, são 110, tirando, graças a Deus, a minha TV, o meu videogame, e o meu fogão, que são bivoltes, e eu nem sabia que eram bivoltes, porque para mim, só vendia 110, a minha vida inteira, morei no lugar que era 110, e aí teve essa trava de religião, que é uma coisa, que se alguém já passou, também sabe, que é um saco, porque você tem duas opções, ou você compra estabilizadores, para estabilizar a energia da casa inteira, para você não morrer, para você não morrer, num pipoco elétrico, ou, você vai ter que vender, todos os seus móveis, e a gente sabe, que se você vender geladeira, fogão, micro-ondas, e a televisão, você não compra uma máquina de lavar, com o preço que as coisas estão hoje, não dá, é muito horrível isso, e aí, também me gerou pé, mas por quê? Se tem uma coisa, que sempre me perseguiu nas casas, onde eu morei, é o chuveiro, mano, eu tenho uma saga, com chuveiro, o chuveiro da primeira casa, que eu morei, tinha o, o buraco, onde tem a fiação, que tem aquela tomadinha, onde você passa a fiação, para ligar o chuveiro, mano, ali era infestado, de barata, e tipo assim, para mim, já é ruim, porque são insetos sujos, mas, morando com a minha esposa, é um inferno, porque, mano, a minha esposa, você coloca ela numa jaula, com um King Kong, mas não coloca ela, numa jaula, com uma barata, porque vocês não estão ligados, ela não tem medo de barata, tipo, ah, ela tem um medo aqui, para não chegar perto, não, ela tem pavor, ela tem pavor, num nível que é assim, se eu ver uma barata no chão, ou eu mato, ou eu não conto para ela que eu vi, porque senão não durmo, e eu não estou brincando, eu não durmo, se um dia ela quiser aparecer em público aqui para vocês, para contar essa história, vocês vão ver, eu não durmo, ela faz eu arrastar a casa inteira, até achar essa barata, e o pior, às vezes você arrasta uma, e acha mais uma, aí já não é a que você viu, já são duas para você se preocupar, mano, já teve noite de eu não dormir, porque ela ficava, a mão, a barata, não, mas a barata, não, mas a barata vai entrar no quarto, não, mas a barata não sei o que, sabe aquela hora que você quer que alguém entre no quarto e te mate, é nesse nível, chegava uma hora da madrugada, que eu ficava, que eu falava, mano, tomara que essa barata entre aqui e me dê um tiro, era assim que eu ficava, é nesse nível, e aí beleza, desse chuveiro tinha, uma par de barata, saia barata, tal, e aí uma vez o dono da casa onde eu morava, foi inventar de limpar a caixa d'água em cima da minha casa, entupiu todos os canos, queimou meu chuveiro, então tipo, eu já tinha esse chuveiro nessa casa, aí mudei para uma outra casa de aluguel, onde eu falei, ah, beleza, acabou aquela assada, aí trocou, porque não tinha barata no banheiro, o banheiro era lindo, maravilhoso, com um box, tudo bonitinho, tudo do bom e do melhor, só que, o registro do chuveiro não funcionava direito, toda vez, que você fechava o registro, ele ficava pingando, e aí, com o tempo, e a gente fazendo mais força para que fechasse, porque ninguém aqui é sócio da Sabesp, para ficar pagando 300 contos de água, a gente fechava o chuveiro, ele acabou espanando o registro do chuveiro, e nessa que ele espanou, começou a minha saga, porque o cara, o pedreiro que fez a parede, não fez a parede niveladinha, com o registro para fora, como tem que ser feito, não, o piso, ele fez, provavelmente, ele fez o registro e a parede no reboco primeiro, e pôs o piso só depois, e aí o que aconteceu, o registro da parede ficou mais ou menos um dedo, para dentro da parede, para vocês terem ideia, para mim poder fazer a troca do registro, eu tinha que tirar com uma chave de roda de bicicleta, sabe aquela chave que é assim, em L, é com essa chave que eu tinha que tirar, e aí ele não tem uma chave específica para isso, porque não é para chuveiro, é para roda de bicicleta, então um lado da chave ficava frouxo, e o outro lado da chave não entrava, e aí eu tinha que colocar o lado frouxo, colocar uma faca, toda uma gambiarra, para conseguir tirar o chuveiro, e toda vez que eu trocava aquele registro, ele espanava, de vez em algum problema no cano, e aí veio do céu, eu pensei, mano, nossa, que saga na minha vida, aí beleza, teve todo o processo de mudança, que eu já contei para vocês os pontos negativos, de você mudar e tal, só que, voltando, então, como eu estava falando para vocês, fora todos aqueles pontos negativos que eu já falei de mudar, mudei para essa casa nova, teve todo esse lance da afiação que eu já expliquei, e aí eu tive que fazer a instalação do chuveiro, só que, mano, eu instalei o chuveiro, a minha esposa comprou um chuveiro caro, bonito, para a gente usar aqui, não comprou um chuveiro pequenininho, porque afinal era a nossa casa, a gente queria tudo do bom e do melhor, e aí eu fui fazer a instalação do chuveiro, e nessa eu fui fazer a instalação do chuveiro, minha sogra e minha esposa estavam aqui em casa, convidei a minha sogra, cara, para tomar um banho aqui, falei, mano, vai ser show, porque o chuveiro é monstro, chuveiraço, e aí o que aconteceu, fiz a instalação do chuveiro, todo mundo tinha até, porque já tinha feito várias vezes nas outras casas, fiz a instalação do chuveiro, top de linha, só que, a mula aqui, esqueceu de ligar a água, para ela correr dentro da resistência, sabe, porque você tem que ligar a água, para que ela corra dentro da resistência, o chuveiro não queimar, tipo, é básico, básico, ainda mais para quem já fez trocentas trocas de chuveiro, só que, mano, eu estava com a cabeça no mundo da lua, não lembrei disso aí, fiz a troca certinho, estava com os jantos desligados, tudo como tem que ser feito, só que aí a mula aqui, não vai ligar a água, não, chegou lá e, plá, ligou o disjuntor, no que eu liguei, mano, o chuveiro literalmente fritou, eu não estou falando tipo, ah, mas quem se eu pipocou, ah, pagou a luzinha, não, mano, o chuveiro fritou, fritou, se eu não tivesse desligado o disjuntor de novo, eu acho que eu teria colocado fogo na casa, para vocês verem o estrago, dá um ligo nisso aqui, ó, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, ele derreteu, aqui na lateral, ficou completamente derretido, ferveu aqui, e a resistência de dentro, ó, não sei se vocês conseguiram ver, mas, mano, cozinhou a resistência dentro do chuveiro, foi um bagulho inacreditável, eu acho que se eu tivesse deixado o disjuntor ligado, com certeza esse chuveiro teria colocado fogo na casa toda, e eu não estaria mais aqui fazendo vídeo para vocês, porque eu teria virado carvão, é nesse nível, mas, mano, fora isso, o fato de estar na minha casa é maravilhoso, enfim, esse foi mais um vídeo meu, espero que vocês tenham gostado, cara, mano, se gostou, deixa aquele like, deixa o like, porque eu acho que por esse chuveiro queimado aqui, merece um like, vocês não acham? acho que por esse chuveiro aqui, por esse quase risco de incêndio na minha casa, merece um like, então, é isso aí, galera, a gente se vê no próximo vídeo, beleza, falou, até!